Caros irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Ricardo, um rei da Inglaterra do século sétimo que nos oferece um exemplo inspirador de santidade familiar. Sua vida nos convida a ver três aspectos importantes. Uma vocação à santidade, Ricardo, como bom rei, buscava a santidade não apenas para si, mas também para sua família. Ele ensina que a santidade não é um ideal distante, mas um chamado universal para todos os cristãos, inclusive para as famílias. Doe a liberdade em Deus. A santidade de Ricardo não se baseava em obrigações ou regras, mas na livre escolha de amar a Deus e ao próximo. Ele nos mostra que a verdadeira liberdade se encontra na entrega à vontade de Deus. E treia peregrinação da vida, a vida de Ricardo foi marcada por uma peregrinação física e espiritual. Ele nos convida a peregrinarmos também, buscando a santidade em cada passo de nossa jornada. Diante do exemplo de São Ricardo, podemos nos questionar. Como estamos buscando a santidade em nossa família? Que espaço a fé ocupa em nosso lar? Como estamos ensinando nossos filhos a amar a Deus e ao próximo? Estamos utilizando nossa liberdade para servir a Deus e aos irmãos? Como podemos transformar nossa vida em uma peregrinação constante em busca da santidade? Inspirados por São Ricardo, somos chamados a... Fazer da nossa família um lar santo, onde o amor e a fé florescem. Educar nossos filhos na fé, transmitindo-lhes valores cristãos. Buscar a santidade no dia a dia, através de pequenos gestos de amor e caridade. Utilizar nossa liberdade para construir um mundo mais justo e fraterno. Rezar por todas as famílias, para que sejam abençoadas com a graça da santidade. São Ricardo é um farol que ilumina nosso caminho para a santidade. Que sua vida inspire-nos a construir famílias santas, onde o amor de Deus reine e transborde para o mundo. São Ricardo, rogai por nossas famílias. Que, seguindo teu exemplo, possamos buscar a santidade no dia a dia e construir um lar onde o amor e a fé florescem. A santidade é um caminho de amor e entrega a Deus. A família é um lugar privilegiado para o crescimento na fé. Todos somos chamados a construir um mundo mais justo e fraterno. Que Deus abençoe a todos. Legenda por Sônia Ruberti